A Praia de Academia em Goiânia, casa da equipe Team Montenegro, ficou lotada com a presença de mais de 70 praticantes de kickboxing. Atletas e professores tiveram o final de semana agitadíssimo. Foi o Weekend CBKB Goiás 2016. Dividimos todas as academias aqui do estado de Goiás com participação de equipes do Pará, de todo o Centro-Oeste. O nível técnico tem aumentado significativamente, né, visto do intercâmbio que tem tido, tanto o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, né, e 2017, como o Mundial vai ser no Brasil, acredito que a tendência é melhorar ainda mais. Além de participar e de um curso avançado de K1, ainda tiveram fôlego para reunir várias academias em um desafio. Foi a Strike Cup Kickbox, uma tarde de troca de experiência entre os praticantes desta arte marcial de combate em pé. Depois de tanto tempo sem lutar só em pé, eu estava lutando só MMA, né, e recebi algumas propostas. Então resolvi voltar a lutar para me credenciar, né, para pegar um tempo de luta que é totalmente diferente do MMA. E vamos evoluindo, vamos ver ano que vem ter o Mundial, né, tem outra Copa Brasil. E eu quero estar em todos, eu quero arrebentar todo mundo. A comando do mestre Alex Montenegro, faixa preta, quarto dan pela Waco Kickbox, ficou o curso avançado. E como anualmente faz, Montenegro trouxe a Goiânia Paulo Zorello. Na atualidade hoje é o mais influente do Brasil no kickbox, e eu digo assim, a nível internacional. Então o intuito é isso aí, é capacitar, melhorar a qualidade técnica para que o estádio de Goiânia esteja brigando entre os maiores do kickbox. Tri campeão mundial de kickbox e presidente da CBKB, Confederação Brasileira de Kickbox. Esse ano mais um seminário e Goiás no geral cresceu muito, o Estado desenvolveu. Os dois delegados aqui, tanto o Alex como o Sérgio, que é lá de Valparaíso, estão fazendo um trabalho muito interessante, com destaque aqui para a Goiânia, né. Esse final de semana foi um weekend de kickboxing, seminário ontem, hoje é evento após o meu seminário, participação em março. Isso é importante, importante para o desenvolvimento do esporte, que está crescendo muito o Brasil todo. Então, eu quero essa visão sua do kickbox Goiânia. Está muito forte, né. Hoje nós temos aí atletas no WGP, o caso do Douglas, né, lutou no WGP Fortaleza, fez uma luta muito boa lá, elogiada como uma das melhores lutas da noite. E isso faz com que o circuito cresça, com que o esporte seja fomentado de uma forma mais forte ainda e impulsione os novos aí para continuarem no caminho, né, fazer trilhar o mesmo caminho. Zorello é um dos mais respeitados nomes da luta no cenário mundial e por uma década deteve o maior título da modalidade. Finalizou sua carreira competitiva em 2001 e desde então está atuando como presidente da Confederação Brasileira de Kickboxing, além de representar o ACO, a Associação Mundial de Kickboxing. Eu sou apaixonado por kickboxing a vida inteira, são 40 anos que eu faço kickboxing, só fiz isso na minha vida. Enfim, e ver esse resultado aqui, né, o resultado, essa molecada crescendo, técnicos se transformando, pegando atleta lá e hoje técnicos renomados no mundo. Isso é muito legal e eu diria que é o principal impulso, a principal gasolina para a gente andar no dia a dia. Ícone do esporte de contato no Brasil. Vai deixar uma mensagem para você, atleta que está começando agora e que se mira em Paulo Zorello. Ah, é se espelhar nas pessoas boas. Acima do resultado técnico, eu acho que o que é legal é você se espelhar nas pessoas que têm o resultado de vida. Isso é muito importante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho